Pois pessoal, como é que estamos? Eu sou o Chico e sejam bem-vindos ao meu canal. E pessoal, estão a ouvir o termo de sonoro aí do nosso DJ, nova skin da Season 6, vocês estão a irem ver. E também acabei por ganhar este cãozinho aí, é uma mascote. Pessoal, escrevam aí nos comentários o nome para este cão, ok? Escrevam aí o nome que querem aqui ao cão e depois nos vídeos eu chamo o cão desse nome. O nome que depois gostar mais eu digo-vos no próximo vídeo e começo a chamar o cão desse nome. E pessoal, este sonoro que vocês estão a ouvir não é aí do nosso DJ, ou melhor, é do nosso DJ que está aí a tocar esta musiquinha aqui. Vamos pensar assim, mas foi aqui um item que eu ganhei no Battle Pass. Está muito por aí. E pessoal, vamos aqui 50x50, aquele modo que eu já não me trago há muito tempo no canal, ok? E queria-vos trazer, ok? Bora lá! E pessoal, ouviram aí o nosso cão a ladrar? A ladrar não, a Weaver. Pessoal, está muito por rir o cão. Olha, ele está a sair a agarrar a nossa mochila. Digamos que é uma mochila, não é? Aquele sítio que eu tenho para estar ali sentado. Coitado, vai ter que aturar uma batalha agora aqui do Fortnite. Mas já, pessoal, está por ririnho. Também ganhei aqui um novo paraquedas. Pertence a uma skin que eu vou ganhar mais lá para a frente. Depois, quando eu a tiver, não se preocupem que eu vou vos trazer, certo? Todas as novidades eu trago-vos aqui no canal, ok? Como eu vos disse, comentem aí um nome para o cão, certo? Para não lhe estar a chamar de cão e para termos o nome de burreiro. Quando o pessoal me chamar por ele, certo? É mesmo para isso. E, pessoal, estamos aqui com a skin do DJ Lama. Aí a cara, a cara dele não, o capacete, né? Suponho que aquilo seja um capacete, porque se aquilo for uma cara, pessoal, é um bocado pó feio. E é uma skin que se ganha logo na primeira categoria, tal como a da Caçadora, que eu já vos tinha trazido um episódio aqui no canal, que se vocês não viram, não vos vou dar muito spoiler do que é que eu fiz no episódio e do que é que aconteceu. Mas passem aí no canal, onde encontrar uma lista de reprodução com todos os vídeos de Fortnite e vejam, certo? A outra skin também está muito porreira e vocês vão curtir. Por isso, já sabem, passem por lá. Depois de acabarem de ver este vídeo, certo? Vamos lá ver se vamos conseguir vencer este 50 vs 50. Eu vou ver se apanho um pouco mais de loot. Eu acho que também não luteei muito bem aqui as minas. Poder ter luteado muito melhor. Mas os nossos ítems nem estão assim tão maus. Temos aí uma sniper que dá muito jeito no modo 50 vs 50. E também não estamos muito longe da safe zone, por isso vou já para lá. Não vamos ter problemas em chegar à safe zone rápido. E aí pessoal, tínhamos aqui um inimigo... Tinha aqui um inimigo bem... Opa! Acabei por cair. E acabou... Opa! Acabei por abrir um mapa sem querer. Tínhamos ali um inimigo que nos ia roubar o airdrop. Mas que já está morto. E eu acabei por levar dano por me ter atirado ali abaixo. Bem, fui um bocado estúpido. Tinha ali um lança-granadas mas... Acho que já disse isto em vídeos anteriores. Não é coisa que eu curta muito. Bom, agora como é que eu vou subir? Ok, já estamos cá acima. Tinha aberto aqui este airdrop. Tenho um medikit. O que nos vai ajudar imenso. Para voltar a pôr a nossa vida a 100. E pessoal, estou aqui deste lado, estou muito sozinho. Eu vou tentar chegar mais... Ali para o outro lado, onde estão mais... Mais mates. Vou aproveitar e vou levar mais... 2 poções... De escudo. Podia ir lá, vais buscar o lança-granadas, não é? Mas não... Acho que não vale o primeiro lá, vais... Perder tempo. Vou levar outra poção de escudo e... Acho que assim estamos... É, o nosso ultimo está muito correio. Temos a Massaltor Rifle silenciada. E estamos com uma Sniper. Bem, a... A Team Inimiga está... A ser completamente massacrada. Opa! Temos aqui um inimigo. Também precipitamos. Opa! Está na moda então. E pessoal, isto está tudo cheio de inimigos. Ok. Conseguimos aqui mais uma kill. Top. Eu vou levar esta Tática Azul. E eu vou tentar... Ganhar altura. Aqui não há problema em subir porque... Depois posso abrir o paraquedas assim. Este modo... Nisso está muito correio. E... Tínhamos lá... Veio inimigos. E um que eu estava quase a matar. E que nem consegui acabar por matar, não. Eu ouvi se é... Veio da Gliders e nunca sei... Se são de inimigos. Ou se... Se são de... Desmates. E é o solcãozinho. Ele está muito fixe. Muito porreiro. Muito fofinho. E vocês podem ver que ele... Interage muito connosco. Quando nós agachamos ele... Fica ali até banar a cauda. E se nós andarmos assim agachados... Ele... Baixa ali as orelhas. Não é? Como... Para se esconder, não é? Dos inimigos. Ele de vez em quando também ladra e uiva. Eu até nem... Vocês ouviram agora? Ele uivou. Sempre que nós abrimos o paraquedas. E sempre que matámos inimigos... Ele também... Também ladra. Se não me engano. Que ainda temos inimigos por aqui. Suponho eu. Opa. Acabei por fazer aqui uma troca. Porque não queria. Só queria ter dado reload à arma. E já... E já... Já faltam poucos inimigos. Provavelmente estão por aqui. Por este lado. Pena não termos conseguido mais kills. Ali no... No sítio anterior. Porque estavam lá muitos inimigos mesmo. E eu quando tinha apanhado a sniper pensei que ia... Que ia dar muito jeito mas afinal... Nem cheguei a usá-lo. Já estão a tentar mandar isto abaixo não? Não. E pessoal. Já só falta um inimigo. Infelizmente. Temos mates a disparar para ali mas acho que não... Olha. Afinal deveria estar ali um inimigo. E pessoal. Vitória Royal. Pessoal. Ganhamos aqui no Mod 50 vs 50. Mostrei-vos. Já acabaram as granadas? Bom. E o nosso cão e o Ivar. Por termos ganho. Também tem direito a festejar né? Eu nem achei a fazer nenhuma dancinha nem nada. E pessoal. Foi... Foi este vídeo. Aqui no Mod 50 vs 50. Foi para vos mostrar também aí a nova skin. Do DJ. Aí com... Cabeça de lama. E aí o cão que eu ganhei também. Tá? Agora apareceria um som estranho. Isto é um bug. Tem mudado também em muitos jogos que eu tenho feito. E pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou ficar por aqui. Deixem like se gostaram. Se inscrevam-se no canal. Se é a primeira vez que estão aqui. E... Portem-se bem. Ok? Até o próximo vídeo. E... Fui.